Gente, agora você vai ver um caso inédito de implante coclear em um paciente de 72 anos aqui do DF. Ele perdeu a audição há algum tempo, mas quis voltar a escutar para conversar com as netas. Ele voltou a ouvir, confere. Na sala de cirurgia, a mágica acontece. Então vamos acompanhar o Gustavo ouvindo pela primeira vez, depois de dois anos, no silêncio. Um, dois, três. É incrível isso, né? Gustavo perdeu a audição aos poucos e parou de ouvir há dois anos. Ele mesmo vai contar como foi. Pouco mais de um ano e meio eu fiquei completamente surdo. E apesar de ter esperado muito, devia ter pensado nisso mais cedo, resolvi agora tentar um implante coclear para poder voltar a entender a fala. Principalmente que agora eu tenho duas netas pequenininhas e gostaria de entender o que elas dizem. Recentemente, a tecnologia bateu a porta. Casos como do Gustavo, em que o paciente ouviu um dia e perdeu a audição aos poucos, são os mais adequados para o chamado implante coclear. A médica explica. No dia da cirurgia, é colocado internamente a parte dos eletrodos, em que a gente coloca o aparelho dentro da cópia. Na segunda etapa, a etapa da ativação, é colocado o processador, a parte externa. Uma conecta com a outra através de um ímã. Então tem um ímã, um aparelho interno, e um ímã no aparelho externo. Quando é realizada essa ativação, é que realmente o paciente passa a escutar. Agora o Gustavo já pode fazer o que mais esperava, interagir com as netinhas. As doçuras do dia a dia agora ficarão ainda mais doces, podendo ouvir a voz das meninas. Imagina só a felicidade de conseguir ouvir as netas depois de ter perdido a audição. A cirurgia deu muito certo, muito bacana aí, muito legal.